E ae DJ menor, tá pica a Globo hein, só toca as top Eu passei de Ducati, foguetão rasgando a night De squad é o traje, cão de raça no monaip 2x1, 2x1 e Mali, exala a fragrância gringa Puxeram o Hugo Boss, afirmada forte e que patrocina meus sonhos Distantes até uns dias, as mãos que me apontou Hoje me aplaudiam, quem diria Farfaraway, longe sonhei, busquei até chegar, realizei Farfaraway, longe sonhei, busquei até chegar, realizei Busquei até chegar, realizei Busquei até chegar, cheguei Eu passei de Ducati, foguetão rasgando a night De squad é o traje, cão de raça no monaip 2x1, 2x1 e Mali, exala a fragrância gringa Puxeram o Hugo Boss, afirmada forte e que patrocina meus sonhos Distantes até uns dias, as mãos que me apontou Hoje me aplaudiam, quem diriai? Farfaraway, longe sonhei, busquei até chegar, realizei Farfaraway, longe sonhei Busquei até chegar, realizei Busquei até chegar, realizei Busquei até chegar, cheguei E aí DJ menor, tá pica a Globo, hein? Só toca as top Busquei até chegar, cheguei 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 Busquei até chegar, cheguei